Faz um tempão que eu não dou pré-pare Ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fim está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão que eu não dou asas A minha emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transforma esse bem que quer A saudade bateu foi que nem maré A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transforma esse bem que quer A saudade é que nem maré A saudade é que nem maré A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia do seu calor Nada vai me levar no amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transcorda esse bem me quer A saudade é que nem maré Subtitula por Jnkoil